Mas, você acha que aqui no Brasil, que é onde a gente tá, né, mano, você acha que, tipo, dão muita arma pra pessoas despreparadas? Porque hoje, mano, você vai numa boate, o segurança tá armado, você vai, o polícia do trem tá armado, o GCM tá armado, e eu, Leigo, eu não imagino que, por exemplo, um GCM tem o mesmo preparo do polícia civil. Eu quase apanhei por causa disso, na entrevista do Maurício Meureres, eu fiz um comentário a respeito de quem poderia usar arma ou não, e acho que eu não me percebi bem, vou aproveitar esse momento pra refazer. Quando você começou a falar assim, ó, você começou assim, falando assim pra mim, você acha que todo esse pessoal, tudo que usa arma, tem treinamento para... Tem preparo pra tomar arma. Tem preparo, para, minha resposta, para ter uma arma, eu tenho que ter treinamento e preparo. Então, assim, ai, você, ai, vamos começar, né, já vamos me colocar no mimimi. Então, você é armamentista e você quer que arme todo mundo, ou então você é do desarmamento. Eu não sou nem do armamento, nem do desarmamento. Eu acho que uma pessoa de bem, que tem todas as faculdades psicológicas, que tem como se defender, que tem condições psicológicas, psiquiátricas de portar uma arma e passar em todos os testes, ela pode portar uma arma. Então, assim, eu sou a favor, é, pro porte de arma, pro cidadão, pro porte de arma pras pessoas, desde que preenchidos duros requisitos. Ó, é, antigamente, há uns 30 anos atrás, um policial fazia o curso da academia de polícia, e sabe quantos tiros ele dava antes de ir pra rua? Pra começar a trabalhar? Não fala que nenhum, pelo amor de Deus. 15. Caralho. Fica lá, fala lá, do dia do tiro. Ó, beleza, dia do tiro. Vai lá, 15 munição. Pá! Tá, tá, tá. Parabéns de extintivo, vai pra rua. Caralho. Esse cara... Tá preparadíssimo. Entendeu? Entendi. E a caminhada? Beleza, eu, Carlos Alberto da Cunha, o meu diretor da, o diretor da academia de polícia, quando eu fiz, era o doutor Maurício Freire, um delegado super preparado, que tem origem do exército. Ele, ele mudou os procedimentos, eu dei mil disparos na academia de polícia. Mil. Então, eu, quando eu fui portar a minha arma... Mas tem que ser exímio no bagulho. Aí, vamos voltar pro cidadão? Um cidadão que deu quatro, que deu um número bom de tiros todos os testes, por que ele não vai portar uma arma? Né? Tá, mas é que eu fico pensando a arma na mão do cidadão, que, por exemplo, se o meu pai é um cara que é preparado, tem todo esse preparo, deu tantos tiros, e eu um dia arrumei uma treta na escola, tô revoltado, eu pego a arma do meu pai, mano. A responsabilidade dele, Estados Unidos e América, o cofre é dele, ele tem que guardar, desmontar. Ele responde o teu homicídio. Ele responde o teu homicídio pela omissão na guarda da arma. Ele pode responder pelo crime que você praticou na tua escola. Porque você deixou a arma fácil pra pegar. Eu queria entrar num outro ponto. Vamos entrar. A questão de portar arma e a questão do treinamento. Você falou do filho que pegou a arma do pai. Eu gosto mais de corno. Corno é um negócio que eu acho legal. Esse é certeza que vai pegar a arma. É porque corno tem tudo. Cara, corno tem emoção, velho. Corno tem emoção. Então, o cara chegou em casa e pegou a primeira dama, a esposa dele, na cama com o Ricardão. E ele tá armado. O que ele vai fazer? Vai matar. Descarrega. Matou. Beleza, vamos avançar. Matou os dois. Cara, pergunto pra vocês dois. Quantos anos de cadeia... Ele matou os dois. Ele matou a ex-mulher, a dúltera, junto com o namorado, com a amante. Dois homicídios. Um homicídio a pena no Brasil é de seis a vinte anos. Quanto você acha que esse cara vai pegar de cadeia? É, ele já entra crime passional, que já diminui os caralho. Faz um continho aí. Faz uma conta de idual. Faz uns dez anos. De seis a vinte. São dois homicídios. Seis a vinte. Vai pegar uns quatorze anos. Vai pegar uns sete. Dobrou a pena a quatorze. Não foi qualificado. Caralho, eu podia ser muito ser juiz. Podia muito ser juiz. Eu sou policial e você... O mítico vai ser polícia e o Igão vai ser juiz. Os dois maloqueiros. Sei logo, vou ter que prender meus amigos, não tem como. Eu também vou prender os meus, não dá. Cara, ó, deixa eu... Vou fazer uma pirada. Ó o desconvidado aqui também, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas assim, aí dentro disso, quatorze anos, beleza? Certo. Um sexto de progressão. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Vai lá, Igão, vai. Vai ficar um sexto, um sexto, quatorze, um sexto de quatorze. Eu não sei qual... Bota o quinto de quatorze. Aí você tá complicando. Vai ficar dois anos preso? Dois anos de cadeia. Porque matou dois? Opa! Mano, esse lance de crime passional não dá. Não é nem o crime passional. O que eu queria mostrar é o seguinte. No Brasil, vale a pena matar. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Não fala isso. Você vai tomar de seis a vinte anos, você tira a vida de uma pessoa, você pega o cara... Matou a menina, ele matou a mulher. Vamos assim, ó. O cara chegou em casa, descobriu que a mulher traiu, só tava a mulher dele. Ele saca a arma e dá um tiro só. Pau! Matou. Homicídio simples. Tinha traição mesmo. Tinha tudo. Seis a vinte. A polícia tem que saber se tinha traição mesmo. Tem que ir atrás disso. O delegado, né? Investigar a vida do corno, é o delegado, né? Ah, que bosta, hein? Opa! Tem que levantar tudo. Pegar o WhatsApp dela. Putz, é isso. É esse o trabalho. Por que que matou, quando matou, qual foi o fato gerador, realmente existe ou não existe? Porque isso tudo vai ser computado no cálculo da pena lá na frente pelo juiz, pelo igão. Entendeu? E eu que vou estar fazendo trampa. Não, você vai estar lá que nem eu se fudendo, catando celular, trabalhando, tal. Caralho, quem é João, caralho? E aí, João, filha da puta. Quem é João? Quem é João? Aí vai falar, João... Já matou, cara. Você matou a mina. Agora não adianta, velho. É, vai perguntar pra quem, caralho? Uma pergunta pra ela antes de atirar. Então, assim, ó. Hoje eu quero chegar seis a vinte. Tomei sete anos. É um ano. Então, assim, ó. Eu tomei um chifre, dei um tiro, fiquei um ano na cadeia, tá pago. Eu não tô incentivando ninguém a matar. Agora, nos Estados Unidos, qual que é a pena? Pra homicídio. Não tem ideia. Ou é injeção letal, ou é pena de morte. Ou é prisão perpétua. Toma. Aí eu vou te falar, vamos chegar onde eu quero. Volta lá na primeira cena da cama. É prisão perpétua ou injeção, tá? Cheguei. Tá a minha mulher, ou a mulher do cara, transando com o outro. Ele sabe que é perpétua. Então, assim, ele apertou o gatilho, aquela pessoa morreu, ele se matou. Eu tô me matando. Sim. Será que ele sai, para pro pessoal parar e conversa, ou dá umas porradas, ou ele atira? Nos Estados Unidos. Pode até atirar. É. Pode até atirar pelo passional. Pode até segurar a bronca. Agora, vamos pro segundo exemplo que eu dei. Cheguei em casa, tô discutindo com a minha mulher, descobri que ela me traiu. Peguei a arma e dei um tiro. Beleza. Tomei dois... Fiquei na tranca três aninhos, dois aninhos. Esse mesmo caso nos Estados Unidos da América. Cheguei em casa, descobri... Eu vou atirar? Ela tá parada, ela fala, trai mesmo, tal, desculpa, eu tava com a cabeça... Beleza, tal, mas então você vai morrer. Não vai atirar. Porque a hora que ele atirou, que ela caiu, a hora que a polícia chegar, ela fala, você matou por quê? Por causa disso. Sentença. Pena de morte. Prisão perpétua. Caralho. Então, aí, onde eu quero chegar? Quando eu falei que no Brasil vale a pena matar, não é que vale a pena, mas assim, a nossa pena do homicídio, ela é muito pequena. E assim, a vida é banalizada. Eu acho que o código penal, ele banaliza a vida. Por que que nos Estados Unidos vida é, né, bem jurídico, então assim, se eu tirei a vida de alguém, eu pago com a minha vida. Né, olho por olho, dente por dente. Pau, pau, pedra, pedra. Agora que não. Aqui eu tiro a vida de uma pessoa e se eu souber tirar a vida direito, eu vou ficar dois anos na cadeia. Dependendo da raiva que o cara tá, o cara fala, mas eu fico dois anos, vou matar a vagabunda. É, eu já vi vários. O cara sendo preso, ele fala, mano, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Porque ele vai sair daqui meia hora. E ó, vamos continuar o raciocínio. O cara pratica um crime desse com vinte e dois anos. Ele sai da cadeia com vinte e quatro. O que que mudou na vida dele? Ele vai até os oitenta. Agora ele praticou esse crime com vinte e dois anos. Ele vai ficar preso dos vinte e dois. Até morrer. Até o dia que ele morrer numa prisão perpétua. Ele nunca mais vai andar na rua, ele nunca mais vai ver o sol. Será que ele atira? Eu acho que não atira. E dá com isso. Entendi. É um raciocínio. Então assim. Não, fique em paz. Só vou concluir. Aonde que eu queria chegar? A gente tava falando de armamento. Certo. Eu acho que pra você ter porte de arma no Brasil, pra eu ter essa pessoa, esse cidadão de bem, treinado, que pode ter o porte, eu preciso antes mexer na pena do homicídio. Não é admissível no Brasil as pessoas de bem, mesmo com o curso, estarem com uma arma, porque essa pessoa de bem, ela vai ter um momento passional, ela vai ter um momento de extremo, que ela pode dar esse tiro e ela não vai ser responsabilizada. Porque eu não tenho pena, uma pena é muito fraca. É igual eu bato sempre na pena da receptação. A pena do homicídio também é um problema. Eu acho que o cara que mata uma pessoa, ele tinha que puxar pelo menos trinta anos de ponta a ponta. Matou com vinte anos, vai sair com cinquenta da cadeia. Pelo menos trinta anos de ponta a ponta, o cara já não mata. Era pra, vamos repetir.